Nada como um dia após o outro de Operação Lava Jato para desmascarar o cinismo do PT. Vamos lembrar aqui o que disse a petista Glaise Hoffman, líder da bancada da Chupeta na comissão do impeachment, na sessão de 16 de junho. Apenas para comunicar, senhor presidente, que sai mais um ministro desse governo interino. Acabou de pedir demissão o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, em razão das gravações sobre Sérgio Machado. Apenas para comunicar, senhor presidente, que o marido de Glaise Hoffman, o ex-ministro dos governos de Lula e Dilma Rousseff, Paulo Bernardo, foi preso nesta quinta-feira, 23 de junho, no apartamento de Brasília, onde estava com Glaise, por receber pelo menos 7 milhões de reais de propina do esquema de corrupção no Ministério do Planejamento, que movimentou cerca de 100 milhões de reais. Bem que o senador Ronaldo Caiado avisou a Glaise naquela sessão. Vamos parar de falar de corda em casa de enforcado. Com a palavra o senador, com a palavra o senador Ricardo Ferraço, na conde... Pois é, Glaise se enforcou na própria corda. Olha só como os procuradores e delegados da Operação Custo Brasil Desmembramento da Lava Jato descreveram o esquema. As evidências apontam o sentido de uma organização criminosa no coração do Ministério do Planejamento. Esse é um caso típico de organização criminosa, né? Organização criminosa é essa que é encabeçada pelo ministro e boa parte do corpo diretivo do Ministério. Apenas para comunicar, senhor presidente, que de acordo com o artigo 84 da Constituição Federal de 1988, cabe privativamente ao presidente da República, no caso Lula e Dilma Rousseff, nomear e exonerar os ministros de Estado, como Paulo Bernardo, e exercer com o auxílio dos ministros de Estado à direção superior da administração federal. Esse artigo vem sendo citado na comissão do impeachment para demonstrar a responsabilidade direta de Dilma sobre as fraudes fiscais e, obviamente, um esquema dessa envergadura no Ministério do Planejamento já deveria ensejar um anexo ou um novo pedido de impeachment contra petista. E é importante fazer uma distinção. As acusações contra os três ministros do governo de Michel Temer que caíram depois de aparecerem em delações premiadas se referem a supostos crimes cometidos não no governo Temer, mas individualmente por eles, durante o próprio governo do PT e em estatais aparelhadas por uma parte do PMDB. É bem diferente de ter um esquema criminoso dentro de um ministério do próprio governo de Dilma Rousseff. Olha só como ele funcionava. O dinheiro sempre saía da Consiste, a empresa envolvida, a grosso modo dos 80% do valor total, 20% era, de cerca de 20% ou 25% para o Alexandre Romano, que ele operacionalizava, tá? E desses 20% que ele operacionalizava, 80% para o Partido dos Trabalhadores e 20% para ele próprio. E ele próprio recebia nas empresas dele e o João Vacari indicava as empresas para as quais a Consiste deveria fazer o pagamento ou depois houve a intermediação de um outro operador, que é o senhor Milton Pascovitch, por meio da Jamp, que também aparece nesse esquema pagando o PT e recebendo valores da Consiste. A Jamp, como já se sabia, é aquela empresa que pagou R$ 120 mil ao suposto jornalista Leonardo Atucci, do site petista Brasil 247, que eu apelidei anos atrás, de Brasil 171. Agora os investigadores dizem que Atucci recebeu também valores desse esquema do Ministério do Planejamento e ele foi à Polícia Federal depor nessa quarta-feira. Lembrando que pouco antes de ser afastada, Dilma firmou um contrato para garantir que o site Brasil 247 recebesse mais de R$ 2 milhões em 2016. Felizmente, Temer chegou e cortou o dinheiro dos blogs sujos do PT. Glaze Hoffman já havia sido denunciada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, porque a sua campanha ao Senado em 2010 teria recebido R$ 1 milhão do esquema de corrupção da Petrobras por meio do doleiro Alberto Youssef. Agora resta saber se a campanha de Glaze também recebeu dinheiro do esquema do Ministério do Planejamento, mas a Procuradoria de São Paulo não pode investigar porque ela tem foro privilegiado no STF. Tudo isso retrata como o PT usa a parceria público-privada para passar a sacolinha. Foi assim em Belo Monte, foi assim na Petrobras, foi assim no Ministério do Planejamento, segundo todas essas acusações. É o Belo Monte de propina do PT. Quem é que adora esse esquema? Porque para nós o ideal é essa parceria público-privada.